O senhor Wilson Bitzel, governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, para falar de turismo, que é o evento que vocês hoje estão envolvidos, queria dar algumas notícias do que o estado do Rio de Janeiro tem feito pelo turismo. Não sei se vocês acompanharam, mas nós voltamos a participar, ou estamos participando pela primeira vez, das feiras internacionais de turismo. Participamos da ITB, que é a feira de Berlim, depois participamos da FIT, em Buenos Aires, e participamos da WTN, que é a feira que acontece em Londres. Essas feiras, nós levamos material de divulgação do Rio de Janeiro, esse ano investimos 20 milhões de reais em promoção do Rio de Janeiro, e o ano que vem serão 40 milhões de reais em promoção. Nenhum estado da federação está investindo tanto dinheiro na promoção como nós estamos. E vamos fazer em parceria também com os Bihôs, com os vistos do Bihô, que têm agora o desafio de apresentar demanda, para que a gente possa fazer o investimento na melhoria da qualidade da informação que chega ao trade turístico internacional. Falta muita informação sobre locais, roteiros. Lançamos essa semana também o roteiro religioso do Rio de Janeiro, o calendário religioso, que muitas pessoas gostariam de vir para o Rio para fazer um roteiro turístico religioso. Conhecer passagens históricas do cristianismo, conhecer igrejas históricas, participar de eventos religiosos. Então lançamos também esse calendário. Nós estamos aproveitando para participar das feiras nacionais. Nós participamos de cinco feiras internacionais e sete nacionais. São Paulo, João Pessoa. Lançamos o mapa do turismo no estado do Rio de Janeiro, na rodoviária do Rio. A plataforma apresenta as regiões e as cidades com potenciais destinos turísticos, no maior terminal rodoviário da América Latina, que movimenta um milhão de passageiros. A rodoviária é responsável por 20% dos nossos turísticos. E nós estamos investindo também agora, a partir do ano que vem, nas rodoviárias dos outros estados próximos ao nosso. Nós sabemos que 70% do turismo do Rio de Janeiro é interno, 30% é externo. E nós vamos buscar ampliar essas duas fatias. sabendo que o México, por exemplo, ele recebe mais de 50 milhões de turistas por ano. E investe algo em torno de 200 milhões de dólares na promoção daquele país. O Brasil investiu, o ano passado, e vai investir esse ano, pouco mais de 8 milhões de dólares na promoção do turismo. Por isso, nós, este ano, perdemos, no ano passado, 2018, perdemos para a Argentina, que passou a ser a primeira colocada em destinos na América do Sul, com mais de 7 milhões de turistas. E nós ficamos, miseravelmente, com um pouco menos de 7 milhões de turistas. E eu, recentemente, estive em Lima, no Peru. Se você acompanhou, nós trouxemos a Taça da Libertadores. O Flamengo foi campeão do jogo sofrido. E durante a minha estada lá, eu conversei com o treino turístico. E o prefeito Adriano falou, Cabo Frio é o Caribe Brasileiro. Só que eu queria te dar uma notícia, o caribeiro. Lima manda para o Caribe um milhão de peruanos. Cinco horas de viagem de Lima. Sabe quantos peruanos vêm para o Brasil? Vamos ver se tem alguém afinado ali. Quem chorou? Quase, hein? Quase afinado. 25 mil peruanos para o Rio de Janeiro. O Brasil deve dar, acho que, 50 mil. Ou 45 mil. Para o Rio de Janeiro, 20 mil peruanos. 25 mil peruanos. Vêm para o Rio de Janeiro. Para cá, vamos ver, acho que vem menos ainda. O grande problema nosso, aí eu perguntei para o treino turístico. Qual é o nosso problema? E eles me falaram, governador, investimento. Se não tiver investimento na promoção, se nós não tivermos condições de falar do Rio de Janeiro, porque o Caribe vem aqui e coloca um milhão de dólares. Para a gente poder trabalhar o Caribe. E aí a gente manda um milhão de turistas peruanos para o Caribe. Então nós já acertamos lá com o treino turístico da região. Vamos investir muito mais. Vou acertar com o Otávio Gomes. Otávio Leite, para a gente poder mandar o nosso promoção para lá. Mas, evidentemente, tem que ser muito mais. Vamos botar lá 500, 1 milhão de reais, pelo menos, na promoção do Peru. Então, esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo no turismo. Só dar um dado para vocês. Depois que nós assumimos o governo, a redução dos índices de criminalidade na cidade do Rio de Janeiro foi sensível. A ocupação da rede hotereira, em razão do carnaval, que foi um bom carnaval para nós esse ano, ela se manteve elevada. O que era de 50% no ano passado, esse ano está próximo de 70% da ocupação da rede hotereira. E isso só demonstra que o turista está voltando a acreditar no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. A expectativa do setor turismo de 2019, só na cidade do Rio, é realizar 311 eventos. Até o fim deste mês, eles devem atrair cerca de meio milhão de turistas. E em 2018, foram 288 eventos. E para o ano que vem, nós queremos superar a marca de 400 eventos. O governo do estado tem incentivado ainda as empresas aéreas a aumentarem a frequência de voos para o destino do Rio. Assinamos as cartas de intenções com a American Airlines, que já retomou o voo Rio-Nova York. Até março, esse voo fica até março, Rio-Nova York. A TAP para o Rio de Janeiro. Estamos trabalhando para ter um stopover no Rio de Janeiro, 3 a 4 dias no Rio de Janeiro. E para voos regionais, que nós conseguimos reduzir o ICMS que quer haver. Um trabalho desde o início do ano, aliás, a partir de novembro, dando o passado, começamos esse trabalho. E reduzimos o ICMS que quer haver interno para 7%. Isso vai nos permitir trazer mais voos para o Rio de Janeiro e para o aeroporto de Cabo Frio, que também é um dos nossos objetivos. A Air France anunciou o aumento do número de voos semanais para o Rio de Janeiro, de 7 para 10 voos. Isso nós já conseguimos. A Flybond anunciou voos low cost, sem escalas para o Rio de Janeiro, de Buenos Aires, que já começou também a voar, a Flybond. E a Skyline aumentou o número de voos para o Rio de Janeiro. Resultado do trabalho que fizemos em Buenos Aires, junto com essas empresas. A Iberia também aumentou de 5 para 7 o número de voos de Madrid para o Rio de Janeiro. E com isso, nós esperamos incrementar substancialmente o turismo do nosso estado. Está muito longe ainda daquilo que é o nosso potencial. Veja, o Rio de Janeiro tem o potencial para receber 10 bilhões de turistas estrangeiros. Então, para isso acontecer, além de todos esses avanços que nós estamos fazendo aqui, os investimentos, procure o secretário Otávio Leite, os representantes aí das áreas, para que a gente possa atender vocês nas demandas. E quero dizer, nós vamos abrir 5 escritórios internacionais. Estamos terminando de fazer a licitação. Um vai ser aqui em Buenos Aires, outro vai ser nos Estados Unidos. Já temos lá um escritório em Orlando, outro em Londres e um escritório na Ásia. Para que a gente possa promover o estado do Rio de Janeiro nesses locais, captar eventos, captar feiras e assim melhorar o nosso turismo do nosso estado. Espero que as notícias tenham sido boas, que vocês tenham gostado do que ouviram. E eu acho que nada melhor para abrir um evento como esse, falando de tantas coisas boas para o turismo no estado do Rio de Janeiro. Desejo a vocês um bom congresso, contem conosco, estamos à disposição e o turismo é o nosso novo petróleo. Muito obrigado, boa sorte.